Vamos com mais informação, olha, a OAB Rondônia solicita ao Tribunal Regional do Trabalho esclarecimentos sobre magistrados que estariam morando em outros estados. Após reclamações de advogados acerca da dificuldade em conseguir contato com juízes do Tribunal Regional do Trabalho em Rondônia, a OAB solicitou ao órgão federal informações sobre o local de residência dos magistrados, a fim de saber se algum deles estaria residindo fora da comarca a qual faz parte. Nós não temos confirmação de nenhum caso. A ordem sempre age com muita cautela. Então a nossa postura tem sido dialogar com os tribunais para que os tribunais nos posicione sobre o cumprimento dessa norma. Então nós tivemos a confirmação já por parte do Tribunal de Justiça de que todos estão residindo na comarca e fizemos recentemente um ofício ao Tribunal do Trabalho pedindo a mesma informação e aguardamos uma resposta. De acordo com o presidente da OAB, os magistrados precisam morar na cidade em que atuam, para que conheçam a realidade social do local. Nós temos feito um movimento para que a Constituição Federal e a lei orgânica da magistratura seja cumprida. seja cumprida no ponto em que determina como um dever funcional da magistratura a residência na comarca em que exercem jurisdição. E por uma razão muito simples, o juiz impacta a comunidade com as decisões que ele toma. Então é importante que ele conheça, que ele viva aquela comunidade para que as decisões impactem adequadamente. O presidente disse ainda que é uma prerrogativa do advogado ter acesso ao juiz. E que quando isso de alguma forma é cesseado, pode trazer de certo modo prejuízo. A lei que é o Estatuto da Advocacia é que o advogado chega no fórum, entra na sala do juiz e pode conversar com o juiz. Nessa modalidade que nós estamos vivendo hoje, em que não há mais a presença física do magistrado no fórum, alguns advogados têm relatado dificuldade de acesso à magistratura. Então um dos pontos importantes é assegurar essa prerrogativa da advocacia de acesso direto aos magistrados. Olha, o presidente da OAB, ele foi muito elegante no que ele está dizendo. Ele diz, ah, eu não sei, mas parece que existe, mas eu não posso confirmar. Ele sabe, e sabe bem mais do que a gente pode imaginar. Não só o presidente da OAB, como a OAB inteira. Isso aí a gente tem ouvido diariamente. E vou dizer uma coisa para vocês, isso não se limita só ao Tribunal do Trabalho, não, viu? Tem muito servidor do público que não mora aqui na cidade, não mora no Estado. Está morando fora. Manda fotos, inclusive, do Porto Sol, lá de Camboriú, de Cidade do Nordeste. Ficam postando o ano todo. Quer dizer, não se dão nem ao trabalho de esconder. Então, eu conheço advogados, vários já me falaram isso, sobre essa situação. São muitos, mas não são poucos. E essa coisa do magistrado ou do servidor público morar na cidade, conhecer o pulsar da cidade, as peculiaridades da sua cidade e dar acesso às pessoas para poder falar com esses servidores? Olha, eles são servidores do público. Eles têm que estar à disposição do público. Você imagina, bonitíssimo, gostaria de falar com o senhor. Pois não, estou aqui em Camboriú, as suas ordens. Venha cá, gente, cinco. Parem um pouquinho, está tudo errado. Está tudo errado. Eu, para fazer esses comentários aqui, eu até não precisaria estar aqui em Porto Velho. Podia estar morando no Candeias. Podia estar morando... Não, aí o Candeias é no Estado, não é fora do Estado. Podia estar morando em Cacimbinha, né? Porque eu não posso morar numa praia dessa, né? É caro morar em Camboriú. Mas podia estar morando fora daqui, num outro canto qualquer. Mas será que eu conseguiria fazer os comentários adequados sem conhecer o pulsar da cidade, o calor do Estado, a realidade que a gente tem que viver, a gente que faz um bom jornalismo? A gente estando aqui, a gente já erra de vez em quando, imagine estando longe, erro eu e erro o servidor público. Então, isso que falou aí o presidente da UAB, de se criar uma norma e uma obrigação do servidor morar na cidade onde ele atua, é fundamental, porque senão, ao invés, isso é um desrespeito, um desrespeito. Aqui no Grupo SIC, nós temos muitas atividades em que as pessoas poderiam morar fora daqui também. Mas não. Quer morar fora daqui? Vai trabalhar, vai morar fora daqui, vai trabalhar lá. Vamos oportunizar empregos para quem mora na cidade, para quem mora no Estado, para os verdadeiros rondonienses. Rondonienses, de fato, de direito, de coração. Eu acho um desprezo, um desprezo ao nosso Estado, alguém receber 30, 40, 50 mil reais por mês e ficar de longe, mandando sentenças para cá. Um desrespeito. E ainda mais, o dinheiro que deveria circular aqui no Estado, e não é pouco, vai circular lá fora. Tudo em beira de praia, não se engane, não. É beira de praia. Uma vergonha. Uma vergonha o que está acontecendo. E o presidente do AB sabe quem são. Tenho certeza disso. Ele foi elegante.